O ministro da Justiça, Flávio Dino, foi a Cuiabá, no Mato Grosso, para uma entrega de equipamentos, viaturas e recursos para o combate à criminalidade, principalmente o narcotráfico nas fronteiras com a Bolívia. Ao todo, o Estado recebeu 80 milhões de reais do governo federal. Na manhã desta segunda-feira, o ministro da Justiça, Flávio Dino, esteve em Cuiabá, capital do Mato Grosso, para fazer a doação de 35 milhões de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública, além da entrega de viaturas, equipamentos e armamentos, o que mais do que dobra o investimento inicial. Nós estamos falando, aproximadamente, governador Mauro, de 80 milhões de reais, fruto dessa visita hoje aqui em Cuiabá, no Mato Grosso. Além do aporte financeiro, foi assinada a ordem para que a capital matogrossense tenha também uma Casa da Mulher Brasileira, local de apoio para as vítimas de violência doméstica. Nós entregamos hoje viaturas para as delegacias da mulher, para as patrulhas Maria da Penha também, assim como entregamos para o sistema penitenciário e para outras unidades da polícia. Governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, reforçou a necessidade do combate ao narcotráfico nas fronteiras com a Bolívia e explicou como o Estado vem enfrentando as facções criminosas. As facções criminosas, elas vieram, se transformaram em muitos lugares, em verdadeiras organizações empresariais. Alguns tipos de crimes estão diminuindo, mas crimes novos estão surgindo. Somos um Estado muito grande, com poucas pessoas, proporcionalmente ao tamanho do nosso território. Então é um desafio fazer infraestrutura, fazer segurança pública. Na coletiva de imprensa questionado sobre se as forças de segurança pública estão perdendo a guerra para o crime organizado, o ministro da Justiça explicou como otimiza os recursos públicos e como as ações conjuntas das polícias conseguem reduzir o poder financeiro do tráfico. Para um país do tamanho do Brasil, ter um Fundo Nacional de Segurança Pública de 2 bilhões e 200 milhões de reais ano é pouco em face das necessidades. Nós repassamos metade disso para os Estados, a outra metade corresponde à Força Nacional. O que nós temos hoje é uma situação grave, sim, que vem de décadas. Lembremos que essas facções surgiram dentro do sistema penitenciário, as principais, as duas maiores. Uma surgiu no sistema penitenciário do Rio, a outra surgiu no sistema penitenciário de São Paulo. Mas hoje nós temos um caminho juntando os Estados com o governo federal, chamando outros parceiros, como nós temos feito, em relação ao Exército, à Marinha Aeronáutica, é possível, sim, nós reduzirmos ainda mais essas taxas de criminalidade no nosso país.